Vamos até o Flamengo agora, o Bruno Cantarelli vai aparecer aqui na linda tela da Band, no centro da cidade do Rio de Janeiro, acompanhando a CPI do caso do incêndio do Ninho do Urubu. Cadê o Bruno Cantarelli aqui? Vamos lá, Bruno. Boa tarde pra você aí. É isso, Edilson. Muito boa tarde pra você e pra todo mundo que tá ligado aqui nos Donos da Bola. Falamos diretamente aqui da Alerja Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde agora pela manhã aconteceu uma sessão extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que apura os incêndios ocorridos recentemente na cidade do Rio. E hoje, em especial, a questão do incêndio no Ninho do Urubu, que amanhã completa um ano. Esteve presente a família de uma das vítimas dos 10 garotos mortos no CT Ninho do Urubu, em 8 de fevereiro do ano passado. O pai do Pablo Henrique, o Edson Cândido de Matos, e também a mãe dele, a Sara. Além da advogada, Mariju Maciel, responsável pela defesa da família. Foi a única família a comparecer aqui na Alerja. A gente conversou com eles com o microfone da Band. Nada. Justiça. Tem que ser justiça. Porque, felizmente, o que eu esperava do Flamengo, eu nunca tive. Uma palavra amiga, como se diz o outro, um ombro amigo. Um dia dos pais, um dia das mães. Próprio aniversário dele, dia 15. Não tivemos nenhum comunicado do Flamengo. Nem para saber como nós estávamos passando. Entendeu? O que nos resta é aquela lacuna, é o buraco, é a dor. Porque enquanto o Flamengo ganha troféu, nós estávamos ganhando um caixão. Enquanto o Flamengo comemorava, nós estávamos sentindo dor. É isso que nos chateia no dia a dia. Os inimigos advogados foram comunicados a nada. Por Flamengo. Parte do Flamengo, ninguém nos comunicou de homenagem, de nada. Não sabemos de nada. Nós chegamos aqui no Rio terça-feira, estamos aqui. Até hoje não recebemos um telefone, não recebemos nada. Respeito de... O que eles vão fazer para os garotos, até hoje nada. Nós que vamos até a porta do CT fazer uma ação para os nossos filhos. É uma coisa que nós temos que fazer, porque se depender do Flamengo, eles vão cair no esquecimento. É, eu entendo que não há muito como a gente comparar o que aconteceu, porque eu não conheço na história nenhum caso onde houveram 31 notificações para que medidas fossem tomadas e nada foi feito. Eu não conheço na história um caso semelhante onde tenha o poder econômico que o Flamengo tem. Porque o dano moral, ele é calcado pela dor e pela capacidade do ofensor, né? Então, realmente, essa ideia que o Flamengo diz que a jurisprudência é favorável a eles, não entendo assim e não entendo que tenha nenhum caso no Brasil onde a gente consiga equiparar. É, perto dele, né? Como se diz, é que ele está sempre comigo. Eu sei que ele vai andar, vai ir opilar, vai estar sempre comigo, né? E essa tatuagem não doeu tanto, igual a doeu em meu coração, tá? Nenhum presidente ou vice-presidente do Flamengo esteve presente hoje por aqui. Apenas o diretor jurídico do clube, que é o Antônio César Dias Panza. Apenas ele esteve aqui para defender o Flamengo, para tratar das explicações dos centros de treinamentos do Ninho Durubu. Os responsáveis pela sessão extraordinária, o deputado Alexandre Kinoploch e também o deputado Rodrigo Amorim, presidente e vice-presidente dessa CPI, indagaram o Flamengo porque da falta, da ausência do presidente do clube, o Rodolfo Landim, e também de algum vice-presidente. Ao meu ver, essa é a melhor juíza, no profundo, desde respeito à atual diretoria do Flamengo, que é a diretoria, por ocasião, do ICM, que é a atual diretoria, não está presente com o diretor jurídico, nem o vice-presidente do clube, ele e o Peininho, o presidente da União, que está aqui presente. Então é fundamental, com respeito às famílias, às pessoas que aqui estão, com o parlamento, e aí por isso o encaminhamento, mais uma vez, eu reitero o presidente, para que a gente efetivamente ele vere. Uma última informação. Na tarde da última quarta-feira, anteontem, a Polícia Civil enviou ao Ministério Público a conclusão do inquérito que apura as responsabilidades pelo incêndio do Ninho Durubu. O relatório já havia sido apresentado em junho, e esse relatório indiciou o ex-presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, e outras sete pessoas por homicídio doloso e 14 tentativas de homicídio. Amanhã completa um ano da tragédia no CT Ninho Durubu. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio. Valeu, Bruno Cantarelli. Fala um pouco, Sorato, sobre isso aí. É, é uma situação muito triste, né, a perda desses meninos, né, e dentro do clube, né, cara, a responsabilidade é do clube, a gente sabe que existe um trâmite aí na justiça aí correndo, mas eu acho que as informações podiam ser passadas, acho que o Flamengo poderia vir a público, falar mais sobre isso, né, pelo menos um conforto, quais são as atitudes que estão sendo tomadas, o que o clube está fazendo, tudo bem que a gente sabe que às vezes corre em segredo de justiça, mas o Flamengo acho que poderia trazer a público o que está sendo feito para tentar reparar de alguma forma isso, né, a gente sabe que são perdas irreparáveis, não tem como, mas alguma forma para amenizar isso, poderia ser passado ao público, né, para poder mudar um pouco essa imagem que o Flamengo ficou a respeito desse caso, né. Geraldo, e aí? O que a gente sabe extraoficialmente, porque não é uma coisa oficial, é que o Flamengo acertou com algumas famílias, não revela quais são, porque essa coisa toda do segredo de justiça, proteção também das famílias, até autoproteção dos dirigentes, e não acertou com outras porque os advogados estariam querendo sempre tirar alguma coisa a mais, não é nem a família em si, são os advogados que orientam as famílias, que defendem as famílias, estava ali uma das advogadas, é que não aceitam a proposta do Flamengo. Eu acho que o Flamengo perdeu muito tempo, passou um ano, e no imaginário do senso comum das pessoas, o Flamengo é um clube milionário, que paga salários milionários, e que devia muito bem, podia muito bem pagar, deu a entender ali, né, a advogada, pagar as famílias, um valor maior do que está sendo proposto. E aí o Flamengo está achando que há uma extorsão, há um exagero, um pedido exorbitante, e quer pagar o que seja que ele considera, os advogados, os jurídicos do clube, que seja justo. Lá no início, o Ministério Público fez uma proposta. Se o Flamengo tivesse aceitado aquela proposta naquele momento, nada disso estava acontecendo. A gente hoje estaria aqui apenas, rezando uma missa, rezando pelos mortos, e seguindo a vida, sem que o clube, sem que a diretoria estivesse sendo colocada contra a opinião pública como está. E acho que o Flamengo perdeu tempo, e agora a coisa caminhou muito no sentido de não ter para onde correr, a não ser esperar que a Justiça dê uma decisão. E essa ausência, Ronaldo, deles nesse ato público, né, que é uma convocação oficial dos deputados, na comissão parlamentar de inquérito. É, deveria comparecer. Pelo que eu tomei conhecimento, até você estava comigo, o Flamengo quer ajudar as famílias. Agora, quer ajudar, o que o Heraldo até falou, como ele pode. Por exemplo, três famílias já concordaram e já estão recebendo. Não vou dizer o valor, porque eu posso estar equivocado. Mas se um recebeu 20 por mês até o menino fosse vivo, que vida não tem preço. Menino morreu, os meninos morreram, e isso não tem preço. Como é que você vai saber? Não vai colocar no lugar. É. Entendeu? Agora, eles querem, em vez de 20, querem 200. Porra, aí fica inviável para o Flamengo. Porque o Flamengo está, no meu modo de entender, com quem eu conversei, está direcionado a ajudar as famílias e pagar isso aí. Mas não é uma exorbitância que estão pedindo, principalmente os advogados. para você ver. Esse casal aí, desse menino que faleceu, o Pablo, que faleceu, você nota nitidamente que é uma pessoa humilde. É um casal humilde. Ele viu o Flamengo, ele estava no Flamengo, ele estava se alimentando, treinando, aquela coisa toda. Era um menino que poderia vingar. poderia vingar. Então, o pai está dizendo, Flamengo, senta e vai lá, quero conversar e tal. Eu acho que o Flamengo está fazendo de tudo para ajudar. Agora, não é o que os advogados querem. E quem vai decidir? O juiz vai decidir. Vai ter que pagar tanto. Se o juiz bater, vai ter que pagar tanto, tem que pagar. Ok, vamos voltar ao Flamengo. O Bruno Cantarelli. Tem mais informações para a gente aqui. Cadê você, Bruno? Vamos lá. Está contigo aí. É isso, Edilson. Voltando para falar um pouco mais sobre o que aconteceu hoje no centro de treinamentos do Ninho do Urubu. Mas, óbvio que, por conta da data de amanhã, um ano da tragédia no CT Ninho do Urubu, até os jogadores foram impactados e conversaram sobre esse assunto. A gente lembra que o departamento de futebol do Flamengo vem se mobilizando para realizar algumas homenagens aos garotos que faleceram no Ninho do Urubu nessa tragédia em 8 de fevereiro, no ano passado. O atacante Bruno Henrique falou sobre essa situação e o sentimento dos atletas do Flamengo em relação a tudo isso que aconteceu e como estará a cabeça dos jogadores para o jogo de amanhã contra o Madureira. É, vai ser uma dor para sempre, né? A gente, ano passado, completa um ano, né? Amanhã, da tragédia no Ninho e a gente sabe que a melhor forma de tentar amenizar um pouco essa dor que vai ser carregada para sempre por nós, pelo Flamengo, por todos os familiares, é entrando em campo e vencendo. Só assim a gente consegue amenizar um pouco, né? Essa dor que vai existir para o resto da vida e creio eu que o Flamengo tem pessoas competentes para lidar com essa situação fora de campo, dar o suporte para a gente poder entrar em campo e dar o nosso melhor e vencer. E só assim a gente vai conseguir, né? Amenizar um pouco essa dor e essa tragédia que a gente carregou no ano passado. Entre as homenagens organizadas pelo Departamento de Futebol para amanhã está o seguinte, né? Os jogadores entrarão nos nomes das dez vítimas, dos dez garotos mortos na tragédia do Ninho Drubu nas camisas do Flamengo. Além disso, outras ações vêm sendo organizadas pela torcida e também existe a previsão de uma missa em homenagem aos mortos nessa tragédia. Agora falando um pouco mais de futebol, como eu trouxe aqui ao longo da semana o zagueiro Rodrigo Caio deve ser desfalque nessa partida contra a equipe do Madureira. O Flamengo precisa vencer o jogo para não depender de outro resultado e estar na semifinal da Taça Guanabara. Bruno Henrique acabou de renovar o contrato com o Flamengo, ele é o atual vice-artilheiro do Flamengo, foi assim em 2019, fez menos gols apenas que o Gabigol. Ele fala sobre a renovação de contrato dele com por mais um tempo agora vestindo a camisa rubro-negra. Então, o meu desejo falou mais alto de ficar, de ter novos desafios pela frente, de encarar com naturalidade e essa foi a minha vontade. mais de 50 mil ingressos já foram vendidos, é a última parcial divulgada agora pela manhã pelo Clube do Flamengo para o jogo de amanhã contra a equipe do Madureira. Como eu disse, o Flamengo precisa vencer a partida para estar na semifinal da Taça Guanabara, mas o assunto de um ano da tragédia do Ninho do Rubu abala também os jogadores do elenco. é com você, Dilson, aí no estúdio. Valeu, valeu.